E os Magic, como é que cês tão? Tá tudo bonzão? Tá tudo legal? Nós estamos aqui pra fazer... Não, não, eu Eu tô aqui pra fazer mais vídeo pra vocês Quando vocês não estavam lá, que se inscrevendo Deixe like aí nesse vídeo aqui Porque estamos chegando na meta de mil inscritos E isso vai ajudar muito Eu acho, né? Mas vamos entrar aqui e vamos fazer Um vídeo aqui pra vocês, então Deixe like aí logo no vídeo, no começo do vídeo Logo, porque se você não deixar, não O que que vai adiantar, não sei se eu assisti o vídeo De não ter gostado, cara O vídeo, eu vou ver aqui se Pelucas eu vou estar acordado Sei lá, acho que não, né? Vou ver aqui Não, mas tá, gente Gente, o vídeo de hoje não sei nem o que que é isso aí Meu Deus Meu Deus É mesmo, gente Meu primo ali, ó, tá jogando Free Fire, né? Tá ranqueado Vamos lá trocar ele aqui que eu vou Como é que tá ranqueado aí? Tá, tá matando tudinho? Cuida Deixa eu ver Arios Louco Ó, ó Não, morreu Morreu, morreu Não, 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 atira Free Fire Eu vou atirar Eu vou atirar Morreu Morreu? Morreu? Não, 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 atira Free Fire Tá morrendo Tira Morreu Não 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 Eu não vou te dar Não 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 Morreu Não foi, foi morrer Opa Eu vou dizer Pai Eu vou dizer Papai Eu vou dizer Papai Pega, pega Pega, pega, pega Não Pega, pega Não Pega, pega 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 Pega